Olha só, quando eu clicar em aplicar, ele vai fazer aqui a nossa montagem. E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma funcionalidade de como você duplicar objetos em círculos aqui no CoreDRAWP. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Eu tenho aqui essa fatia de pizza e eu quero colocar ela ao redor desse círculo. Esse círculo aqui galera, eu coloquei aqui no tamanho de 5,5 centímetros. E essa fatia de pizza, ela está medindo aqui 4,2 centímetros. Faz só para você ter uma noção de tamanho. Então o que é que eu vou fazer? Esse círculo, você tem que se adentrar ao seguinte, aqui em objeto, você tem que colocar o que? A elipse primeiro e depois a fatia. Se você colocar a elipse, você importa a imagem, depois você cria o círculo, não dá certo. Então tem que fazer o círculo, aí você importa a imagem, nessa ordem. O que é que você vai fazer? Vai clicar e selecionar os dois objetos. Se selecionou os dois objetos, vai aqui na ferramenta Objetos, ajustar objetos ao caminho. Você clica uma vez. Ele vai abrir essa janela aqui, ajustar objetos ao caminho. O seu aqui em duplicata, vai estar zero. Então aqui você coloca o número que você quer. Aqui embaixo, ele está dizendo o que é que é feito. O elipse, ele está mostrando aqui a elipse. E aqui está marcado, tratar como contínuo. Deixa marcado. Nessa parte aqui de origem, você pode clicar no meio ou em um desses tracinhos aqui, nesses quadradinhos brancos aqui ao redor. Eu vou deixar no meio, depois eu faço novamente. Aqui, deixa marcado seguir o caminho. O estilo, você está nenhum, você pode colocar. Eu não mexo aqui. E aqui eu vou clicar em aplicar. Como aqui eu coloquei duplicata sete, olha só. Quando eu clicar em aplicar, ele vai fazer aqui a nossa montagem. Olha só que bacana. Beleza? Muito interessante. Aí, olha só. O círculo está aqui embaixo. Vou clicar aqui no meio. E vou só colocar ele aqui, porque aqui eu posso modificar ele. Mas eu não vou aumentar ele, não vou diminuir. Vou deixar do mesmo tamanho, só para você entender uma coisa. Agora, eu vou pegar aqui essa imagem desses hambúrgueres. Esses hambúrgueres aqui, eles estão agrupados. Aqui na pizza, é um vetor. Mas aqui, é uma imagem. E o que eu vou fazer com essa imagem? Olha só. Coloquei a imagem com fundo transparente. Diminui, coloquei aqui no tamanho. Beleza. Vou selecionar os dois. Clique, segure e arrasto. Lembrando, mais uma vez. Aqui na aba objetos, a elipse está primeiro, depois o grupo de imagens. Está nessa ordem. Então, olha só. Selecionei os dois. Volto aqui na ajustar objetos ao caminho. E eu vou colocar aqui, em origem, marcar aqui embaixo. Só para você entender uma coisa. Vou clicar em aplicar. Olha só. Ele vai criar ao redor do círculo, mas não dentro. Tá? Olha só. Cliquei aqui na elipse, coloquei aqui. E temos outra imagem. Aqui, ó. Muito interessante isso aqui. Tá? E eles sempre ficam desagrupados. Você pode selecionar, apertar Ctrl G, para agrupar. Vou selecionar aqui, apertar Ctrl G novamente. E aqui, ó. Mas, poxa, Tim. E agora? Vou pegar aqui outra ferramenta. Digamos que eu quero colocar aqui uma estrela. Peguei aqui a ferramenta estrela. Vou colocar aqui cinco pontas mesmo. E vou segurar o Ctrl e arrastar para criar uma estrela perfeita. Vou pintar de vermelho, só para ficar melhor a visualização. Olha só. Temos aqui, ó. Se eu selecionar os dois. E vir aqui, ó. Nesse ângulo aqui em cima, na referência, no origem. Clicar em aplicar. Olha só como é que vai criar, ó. Por dentro. Então, dá N possibilidade de você fazer. Errou. Aperta Ctrl Z. Ele volta a ação. E aqui eu vou colocar aqui no centro. Ele vai criar aqui, ó. No meio da estrela, ele vai colocar, ó. Aqui no círculo. Vou clicar aqui em aplicar. Deixar sete mesmo. Para ver como vai ficar as estrelas aqui, ó. Ah, tinha. Mas eu queria aumentar. Aperta Ctrl Z. Vem aqui, ó. Na duplicata. Vamos colocar aqui 13. E vou clicar em aplicar. Olha só que bacana. Beleza? Mais uma vez, você clica fora. Clica aqui dentro da elipse para tirar ela de dentro. Daqui. E você tem mais uma, um elemento. Tá? Isso não se limita somente aqui no círculo. Você pode pegar aqui a ferramenta caneta ou a B-Spline. Pegar a B-Spline. Olha só. Vou criar uma forma. Colocar aqui, ó. Nessa forma aqui. Vou pegar aqui outro elemento. Digamos que eu quero pegar aqui um polígono. De oito lados. Colocar cinco lados. E vou criar aqui só para a gente trabalhar aqui, ó. Peguei aqueles. Vou pintar de uma cor só para visualizar melhor para você. Vou colocar aqui. Então, seleciono os dois objetos que eu quero fazer a manipulação. Vou clicar aqui. Olha só. Lembra que eu falei? Essa forma aqui. Ela está com uma B-Spline. O que é que eu faço? Vem aqui em objeto. Converter em curva. Agora, eu pego e seleciono os dois. E ele abre aqui, tá? Se você for fazer a B-Spline, você tem que converter em curva. Tá bom? Vou deixar aqui 13 mesmo. Vou clicar em aplicar. Olha só. Ele colocou os objetos no caminho. Lembrando, galera, que esse efeito. Ele, creio eu, que ele foi colocado nas versões mais atuais do CorelDRAW. Eu estou utilizando a versão 2023. Então, se você tiver a versão 2020, 2018, 2017, X7, X6... Pode ser que não tenha. Tá? Então, mas aqui é uma funcionalidade muito bacana aqui do CorelDRAW. E você pode fazer N possibilidades aqui. Tá bom? Então, galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Curta os vídeos. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.